Bom, boa tarde. Iniciamos mais uma edição especial das Terças Tecnológicas Lives no mês nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu sou a Débora Nascimento, jornalista da divisão de comunicação do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT. Hoje vamos conversar sobre biotecnologia de microalgas e suas múltiplas aplicações com a pesquisadora do INT, Cláudia Teixeira. E agora, convido a Cláudia para entrar aqui na live. Vou mandar um convite para ela. Cláudia está aqui. Olá, Cláudia. Oi, Débora. Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vindo às nossas lives. Muito obrigada. Bom, Cláudia, então antes da gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação sua para quem está assistindo a gente. Ah, antes até eu gostaria de, então, dizer que eu estou muito honrada em ter recebido o convite para participar da live da Terça Tecnológica do Instituto Nacional de Tecnologia. Então, agradeço por ter o convite. É uma grata satisfação estar aqui com vocês nessa tarde. E também gostaria de parabenizar a equipe, porque as terças tecnológicas, elas vêm trazendo trabalhos relevantes, temas relevantes. E a gente não está mais ali fechado no INT, né? Com possibilidade de abrir para muito mais pessoas. Essas tardes de terças têm sido muito boas. E espero que a nossa também seja tão boa quanto. Vai ser sim. Obrigada, Cláudia. Seja bem-vinda. Então, deixa eu apresentar. Cláudia Teixeira é química e doutora em ciências na área de biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e pesquisadora do INT. Ela lidera o Laboratório de Biotecnologia de Microalgas, onde realiza pesquisas sobre o cultivo de microalgas para o desenvolvimento de produtos de interesse comercial. Também é autora do primeiro trabalho publicado no Brasil sobre o tema microalga como matéria-prima para a produção de biodiesel. Bom, Cláudia. Então, vamos começar o nosso bate-papo. E antes, eu vou lembrar aqui que quem tiver alguma dúvida pode passar as perguntas aqui nos comentários da live, que mais à frente eu vou passar as perguntas para a Cláudia responder. Bom, Cláudia. Então, para a gente começar, o que é a biotecnologia? Sim. O próprio nome já indica, não é? Então, são tecnologias aplicadas à manipulação de sistemas biológicos, com a intenção de se produzir produtos a partir deles. E produtos que podem ser utilizados em uma gama imensa de setores, por exemplo, saúde, agricultura, meio ambiente. E como sistemas biológicos, estamos falando em micro-organismos, vegetais, animais, células humanas, inclusive enzimas que podem ser extraídas de, por exemplo, micro-organismos e serem utilizadas na produção de algum produto de interesse. Inclusive, são enzimas que podem ser produzidas aí em um processo biotecnológico e que vai servir ali para a produção, então, a posteriori de, né? Dentro de um processo biotecnológico para, então, a produção de um produto também de interesse comercial. E eu vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre um trabalho que temos desenvolvido lá no INP e que envolve as micro-algas. Que nesse universo de sistemas de seres vivos, de sistemas biológicos, são micro-organismos fotossintetizantes E que apresentam várias vantagens com relação a outros organismos fotossintetizantes, por exemplo, as plantas superiores Porque consomem o CO2 com uma eficiência muito superior a desses vegetais, né? Desses organismos. Já com relação a outros micro-organismos, elas podem utilizar exatamente o CO2, que é um carbono simples, né? E, além disso, produzindo uma vasta gama de produtos de interesse comercial, dada essa versatilidade metabólica que elas apresentam. E lá no Instituto, então, nós temos desenvolvido projetos para a produção, não somente da biomassa E sempre pensando em processos de alta produtividade em biomassa, no composto de interesse Mas também, né? Chegando até o composto de interesse E aí eu tô falando em principalmente, mas não somente Ficocianina, ácidos graxos essenciais, carotenoides, bioplásticos E temos desenvolvido, então, projetos para a otimização de todas as etapas desse processo Desde a parte de cultivo até os processos de pós-cultivo Então, começando ali no processo de cultivo, né? O cultivo propriamente dito Temos desenvolvido sistemas de cultivo Sempre pensando Alta produtividade em biomassa Alta captação de CO2 Também temos desenvolvido Formulações de meio de cultivo, né? De baixo custo Aí a próxima etapa Que é a etapa de recuperação da biomassa Temos estudado floculantes naturais Temos até um trabalho Hoje a Lênin tava falando, né? Que foi publicado, né? Mostrando aí pro grupo Dando a boa notícia Que acabou de ser publicado Um trabalho nesse sentido Já é o terceiro nosso Com a murim goleífera A próxima etapa Quando é necessário Então secar a biomassa Que é a etapa de secagem Temos também um processo inovador Que foi inclusive vencedor lá De uma premiação de iniciação científica E por último A extração da biomassa Quando se tem o interesse Em obter produtos A partir dessa biomassa E nesse sentido Temos utilizado o processo verde Que no caso é a extração Mediada por fluido supercrítico Em parceria com o Instituto Senai De Inovação de Química Verde E sempre pensando Essas etapas todas Pensando sempre em sustentabilidade ambiental Econômica, claro Mas também temos realizado coletas Temos uma microalga isolada Com uma potencialidade Pra produção de carotenoides Sendo um deles Uma provitamina A E por último Aquilo que eu falei lá atrás Da parte de tratamento de afluentes Então já tínhamos um trabalho lá atrás De tratamento de afluentes E mais recentemente Ganhamos uma parceira Que é a professora Doutora Mônica Marques Da UERD Estamos com duas alunas E quando a gente fala em afluente Eu estou falando em afluente gasoso Por exemplo, em CO2 Residual de uma produção industrial Mas também estou falando Em afluentes líquidos Então afluentes com a carga De carbono orgânico Já que elas utilizam Carbono orgânico também E também ricos em nitrogênio e fósforo Então esses afluentes Se fossem jogados dessa forma Em corpos hídricos Poderiam causar a eutrofização Desses corpos hídricos Então aí a gente tem As microalgas podendo consumir E crescer Então a gente tem O tratamento do afluente Aliado à produção De uma biomassa E com infinidade de usos É isso Obrigada, Cláudia Então deixa eu ir Para a próxima pergunta Um dos estudos Desenvolvidos No laboratório De microalgas Do INT Foi a geração De biocombustíveis A partir da biomassa Da microalga Como essas pesquisas Foram desenvolvidas? Sim Aí quando você fala Em biocombustíveis Eu só vou lembrar Que foi um projeto Para a produção de biodiesel E esse foi um projeto FINEP Sob encomenda Naquela época Do Ministério De Ciência e Tecnologia Foi um projeto Muito grande Desenvolvendo 10 instituições Então o nosso objetivo Era essa produção E o uso do biodiesel De microalgas Mas desde lá Da coleta Até os estudos De viabilidade Técnico-econômica Então a gente tinha lá As coletas De microalgas marinhas E docícolas A outra etapa Que era Os estudos Para a produção De uma biomassa Com alta produtividade E com alta produtividade Também em óleo Em escala de bancada E também em piloto É aí que nós entramos E o LP vai entrar Vou falar um pouquinho Depois a extração Do óleo Geração do biodiesel A partir desse óleo Os testes Com esse biodiesel Também o uso De coprodutos Provenientes Tanto da extração Do óleo Como de outras etapas E como eu falei Chegando Até nos estudos De viabilidade Técnico-econômica O INT Então ficou responsável Pela produção Da biomassa Na escala laboratorial E de piloto Estudando aquelas Micróleos Estavam coletando Aquele grupo O primeiro grupo Estavam coletando E também algumas Micróleos Que nós já tínhamos No laboratório E como eu falei Chegamos até uma planta Piloto Então foi uma planta Piloto Que foi projetada Pelo nosso grupo E que também Foi orientada A construção dela Foi orientada Por nosso grupo Então era uma planta Que tinha inovação Então essa orientação Da construção Ela foi muito importante Então ganhamos ali Uma experiência Ímpar Até para comprar Equipamentos Para uma planta Piloto Que era uma coisa Que a gente Não estava acostumado Estava acostumado Para o laboratório Foi um grande aprendizado Então essa planta Piloto Ela tem dois tanques De cultivo Que totalizam 30 mil litros De cultura Uma capacidade De produção De 30 quilos De biomassa Seca Por mês Ela tem Um sistema inovador De agitação Das culturas De microalgas Que é o sistema BBA Que é um sistema De alta produtividade De biomassa Alta capacidade De fixação Do CO2 E esse sistema Inclusive A gente já tem Uma carta patente E esse projeto Ele gerou Muitos trabalhos Publicados E formação De pessoal Foi muito importante Porque A gente tem aí Uma área Que realmente É carente Em pessoal Com a formação Adequada Para atuar E olha Quantas etapas Que eu falei Para a gente chegar Por exemplo No óleo No biodiesel Mas também Não é diferente Quando a gente Precisa produzir Outros A própria biomassa Ou produtos Que podem ser Extraídos A partir Dessa biomassa É isso Bom Então a minha próxima Pergunta As microalgas Que é produzida Principalmente Produzida Em escala comercial É espirulina Mas São conhecidas Dezenas De milhares De espécies Distintas De microalgas Imagina aí O potencial Que a gente A gente tem Com organismos Com um metabolismo Tão versátil Mas Em escala comercial Somente algumas E principalmente Espirulina E essas microalgas E não só Em escala comercial Mas a gente Também tem Potenciar o uso Potenciar as aplicações Então eu vou falar Sobre tudo Mas em escala comercial O que a gente tem As microalgas A biomassa Na forma E também Os seus produtos Extraídos Dessa biomassa Ou sendo vendidos Na forma De um pó Ou cápsula Ou comprimido Eu já vi Por exemplo Óleo de microalga Numa cápsula E também Eles podem ser Utilizados Em formulações E eles são Utilizados Essa biomassa É utilizada Muito Assim como Comprimido Cápsula Como suplemento Alimentar Para humanos Mas também Elas podem ser Utilizadas Em nutracêuticos Cosméticos Para extração De compostos De química fina A gente tem aí Por exemplo Uma possibilidade De substituição De insumos Que importamos E além disso Elas podem então Ser utilizadas Vamos lá Formulação de rações Para animais Aí eu estou falando Desde aquicultura Até pet Bioplásticos Então vou fazer Só um parênteses Nós temos Até um parceiro interno O doutor Fábio Dantas Agora a divisão De materiais Estuda ali conosco A produção De bioplásticos Polidróxia Que tem Uma infinidade De usos Até a área médica E da Biomassa residual De extrações A gente ainda pode Utilizar Essa biomassa Para a geração De energia Para a produção De biofertilizantes Então a gente Tem aí O céu É o limite Quando se fala Em microalgas Elas são Por exemplo Utilizadas Em programas De combate A desnutrição Existem Ah sim E durante O próprio cultivo A gente pode A lei A gente falou Em biodiesel Mas o que elas Podem gerar Durante o cultivo O hidrogênio E também Podem ser retirados Compostos Dessa biomassa Para a geração De biometano Quer dizer Para a geração De bioetanol Ela pode Sofrer uma Digestão Na aeróbia E produzir Biometano Então Em termos De produtos Inclusive A gente já Encontra Nas prateleiras Iogurte Sorvete Depois O sorvete Até falo Um pouquinho Mais à frente Com vocês É bem interessante Por causa do azul Que vem lá Da Fico Oceanina E cosméticos Nós temos aqui No Brasil Também grupos Nós também Temos um projeto Para uso Da biomassa Em merenda Escolar A gente tem outros grupos Também aqui no Brasil Estudando isso Realmente Há Produtos alternativos Para veganos Depois a gente Até fala mais É um mundo De possibilidades Mesmo Posso passar Para a próxima Pergunta Cláudia Por favor Bom Você iniciou Recentemente Um estudo Da espirulina Relacionado Ao novo Coronavírus E essa pesquisa Foi vinculada A um projeto Como a Fiocruz E a UFRJ O que motivou Esse estudo Dos microalgas Contra a covid-19 Pois é Isso aí já era Um antigo Desejo meu De estudar Antiviral Das microalgas Porque Há muito tempo Já Lá atrás Quando eu comecei Comecei há 18 anos Atrás No INP E já conhecia Os estudos Sobre a ação antiviral Como também Outras ações Farmacológicas Mas E eu já Sabia lá Do doutor Marcelo Alves Da Fiocruz Lá dos estudos Em virologia E Então Quando surgiu O edital Da FAPERD Assim como surgiram Outros Então Eu entrei em contato Ele foi muito receptivo Ele foi muito receptivo Montamos propostas E essas propostas Como eu falei Elas estão baseadas Em estudos Que mostram A ação antiviral Principalmente espirulina Mas a ação antiviral Para vários vírus É HIV Enterovírus Influenza Outros mais Que agora Eu estou lembrando Vários vírus Então Montamos a proposta Ela foi aprovada O INP Está responsável Pela produção Da biomassa E também Junto lá Com o pessoal Da Fiocruz Com os pesquisadores Da Fiocruz Em estudar Essa ação antiviral Da biomassa Dos extratos De forma Combinada Isolada E também Nesse projeto Como você bem Lembrou Nós temos Colega lá Pesquisadora Mônica Freitas Da UFRJ Participando Com o protótipo Então faz parte Dessa proposta Agora Eu gostaria De ressaltar Um ponto O projeto A gente ainda não começou As atividades Do projeto Por quê? Primeiro Porque a FAPES Ainda não liberou Recurso E segundo Porque A estrutura Com o nível De biossegurança Adequada A esses estudos Ela ainda não está pronta E o doutor Marcelo Alves Que é o coordenador Do projeto Eu inclusive sou Vice-coordenadora O Marcelo é coordenador Ele tem enviado Esforços Para conseguir Concretizar Tem aí concretizado Essa estrutura E ainda não conseguiu E a gente tem Uma biomassa Que a gente tem Todas Ontem eu estava vendo Mais estudos Ainda não temos Um estudo Como o nosso Nem publicado Pelo menos E com tantas Potencialidades E aguardando Então eu vou fazer Um apelo Então eu digo A quem ajudar Possa Por favor Nos ajude A concretizar A finalização Dessa estrutura Com nível de Biossegurança Para começarmos Os ensaios Porque eles Eles envolvem Ensaios In vitro E em vivo Chegando até Em matas É isso Então fica o recado Aqui na live Bom Cláudia Agora ainda Sobre o projeto Ele tem Diferentes Linhas de ação Uma delas É o estudo Da ação Antiviral Da biomassa Da microalga E em parceria Do Labim Com a Fiocruz O estudo Do efeito Da espirulina Associado A alguns fármacos Quais são Esses fármacos E como tem sido O avanço Dessa pesquisa Você já até Respondeu um pouquinho Né? É Os fármacos Nós temos lá Uma lista No projeto São aquelas drogas Reposicionadas E que já vem sendo Estudadas aí Desde essa Confusão toda Então Mas eu acho Mais importante Não é nem Citar os nomes Mas a gente tem aí Redesivir Hidroxicloroquina Tinha lá na lista Mas o que é Mais importante É que Quando tivermos Que dar início Ao projeto Nós vamos Rever Né? Essas drogas E que Também é importante Ressaltar Que também Estudaremos Os extratos De forma isolada Não só ali Atuando com Esses fármacos Também temos Uma esperança De que Como já Já conhecíamos E temos também Um trabalho No laboratório Né? De uma aluna De doutorado Lá orientada Pelo Professor Doutor Roberto Martins Da UFRJ Então Que demonstra Claramente Ação anti-inflamatória De extratos Da espirulina Então Temos Inclusive Expectativa De termos Também Esse tipo De ação Farmacológica Que poderíamos Explorar Também Bom Então Antes da gente Passar Para as perguntas Que o pessoal Está enviando Aqui nos comentários Eu tenho mais uma Pergunta Para a gente Fechar Aqui Essa primeira Parte Você participou Das atividades Do NT No mês Nacional Da ciência Tecnologia E inovações Falando sobre As aplicações Do aprendizado De máquina O machine learning Em biotecnologia Como é Essa relação Da sua pesquisa Com a inteligência Artificial Foi muito Incrível Porque Vou tentar Falar rapidamente Coisa que eu Não consigo Mas Foi um Convite Para participar Da semana Nacional De ciência Tecnologia Num tema Que ainda Não tinha Conhecimento Não aplicado Essas ferramentas Então Eu pensei Como assim Não Vou procurar Lá nos artigos Falei logo Com a doutora Andréa Carvalho Lá Do novo Laboratório Que a gente Tem aí Uma estrutura Nova No MT Então A Andréa Está com o laboratório Lindo Laboratório De simulação E otimização De sistemas Produtivos E conversando Com a Andréa E aí vendo os artigos Eu falei Gente Tem muita coisa Que a gente Pode fazer sim Então O que é que temos Nós Vínhamos Desenvolvendo Os nossos estudos Estudando as variáveis Nela Principalmente Na parte De cultivo Mas nós Percebemos Como Essa ferramenta Como essas Ferramentas Relacionadas Ao tema Como elas São poderosas Então os artigos Estavam mostrando Isso Porque na verdade Quando a gente Estuda uma Duas Ou três Variáveis A gente está estudando Um número muito pequeno De variáveis Que podem interferir Lá na produtividade Da biomassa Naquele produto De interesse E na verdade A gente pode Fazer estudo Com um número Muito maior De variáveis Então é certo Que a gente Vai olhar Por exemplo Dados históricos Mas ainda assim A gente tem Uma ferramenta Poderosa E é por isso Que a gente Está ali Conversando Tem conversado Com a Andréa E quem sabe A gente Vai aí Dar início Uma nova parceria Lá do Labil É isso Essa interação Foi bem legal No mês nacional Da ciência e tecnologia Inclusive A sua apresentação Foi o Claudio Que já participou De uma live Com a gente Com o Renan O Renan Baltar E a Carla Patrícia Do desenho industrial Então são áreas Do PNT Interagindo Na pesquisa Isso Eram quatro E foi interessante Porque a Andréa Estava falando Da indústria A Carla Estava falando De esportes Eu estava falando De biotecnologia E foi um momento Muito interessante Poxa Eu aprendi demais Bom Claudio Então agora Eu vou começar A passar as perguntas Que o pessoal Enviou aqui Nos comentários Quem tiver alguma dúvida Esse é o momento Aproveita para mandar Eu vou passar A primeira para você Foi enviada Pelo Décio Maia Ele pergunta Você poderia dar Uma ideia Da relação Necessária Entre a quantidade De micro águas Para produzir Um litro De biodiesel Gente Aí depende Né? Mas A gente está falando De Pensando Naquela micro águas Que produziu Trinta por cento De óleo De óleo Na biomassa Então a gente Poderia pensar Talvez o que Dois quilos De biomassa Talvez Talvez Né? Décio Infelizmente Nesse momento Né? Essa relação Eu não estou Bem lembrada Porque já tem Muito tempo Que a gente A gente tem Depois que o projeto Terminou A gente tem Focado em outros Produtos Mas qualquer coisa Depois eu vou deixar Meu contato E a gente pode Conversar mais Porque a gente Aí está falando Em Produtividade Em biomassa Que tem que ser Levada em consideração O percentual Do óleo Nessa biomassa O próprio processo De distração Do óleo Né? Então tem eficiência Envolvida É A própria O próprio processo De produção Do biodiesel A partir do óleo Então tem Várias etapas E cada etapa Com o seu percentual Vai só Impactando E Talvez seja Esse valor Mas se você quiser A gente tem O contato E depois a gente Até pode Conversar mais Sobre isso Então antes Da a gente Terminar a live Você deixa O contato Agora Segunda Pergunta Foi enviada Pelo Vinícius Cabarito Colega Da divisão De comunicação Ele pergunta Como é A qualificação De profissionais Para atuar Nessa área De pesquisa Excelente Pergunta Olha o que Eu comentei Lá atrás Com relação Ao nosso Projeto Finep Onde a gente Tinha várias etapas Vários colegas No Brasil inteiro Mas o que a gente Percebia Principalmente Quando a gente Estava ali Com a nossa Planta piloto Que ia chegar O momento Que a gente Ia precisar Entrar em operação Fazer ela Entrar em operação É que a gente Não tem Um número Razoável De profissionais Com formação Adequada Então a gente Precisa formar Mais pessoal De engenharia Na agricultura Engenharia de Bioprocessos Lá no Labim Nós temos Pessoal De tudo Que é área De química De biologia Das engenharias Oceanografia E a gente Realmente Precisa Mas Por exemplo Quer ver uma coisa Interessante Eu vim observando Isso Nos próprios Cursos Na própria Engenharia de Bioprocessos Quando a gente Fala em organismo Fotossintetizante No caso Microorganismo As microalgas Não tem Quase Ali Matéria Não tem Quase Disciplinas Com conteúdos Que pudessem Orientar E preparar Pessoas Para atuar Nessa área Então Acho que A gente Tem até Que prestar Atenção Porque No Brasil Hoje Nós já Estamos Com pelo menos Cinco Empresas Uma empresa Recentemente Uma empresa Muito grande Que parece ser A maior Da América Do Sul Produtora De biomassa De microalgas E então São possibilidades Que estão Aparecendo E podem se Multiplicar Muito Que vão Para essas Oportunidades Então A gente Vai precisar De pessoal Preparado Para lidar Com esses Desafios Todos Que são Trazidos Por esse Tipo de Produção Que inclusive É uma produção Que para ter baixo custo Ela é feita Em ambiente externo Então imagina Lidar inclusive Com contaminações Então ali Formular o meio Acompanhar o cultivo De forma De forma Que a gente Não perca Biomassa Então a gente Tem que estar Muito atento A isso E o Brasil Possui todas As condições Favoráveis Era até Para a gente Não ter só cinco Era até Para a gente Ter muito Mais A produção E são cinco Até que Estão aí Recentemente A gente tem Países como Estados Unidos Que tem no Havaí Tem na Califórnia Israel Que produz Biomassa de microalgas Outros mais E no entanto O Brasil A gente tem Todas as condições E não estamos Num patamar Nem próximo Mas estamos Trabalhando Para tirar Essa diferença Caminhando Agora mais uma Pergunta Cláudia Enviada pela Juliana Júlia O INT Só realiza Testes de produção De microalgas Em laboratório Ou há experiências Em maior escala Para viabilizar A produção Sim Nós Não conseguimos Colocar em operação Nossa planta Pinoto Mas Por conta De Uma Uma Exigência Da Do órgão De meio ambiente E que Isso Levou Anos E tentamos De todas Todas as Formas Resolver A questão Mas É uma coisa Até que eu gostaria De comentar É que Precisamos No Brasil Melhorar Essa percepção Da importância Da ciência e tecnologia Mas não é só Com relação A liberar recursos Porque a questão Não é só de quantidade A questão De como Esses recursos Vão ser Aplicados E da sensibilidade Para que Por exemplo Um órgão De meio ambiente Possa entender Que um projeto De pesquisa Numa determinada Escala E que tem Inclusive No seu objetivo Um viés Ali de De proteção Ao meio ambiente Porque a gente Estava falando Em Inventação de CO2 Geração de um biocombustível Então também As pessoas Que estão envolvidas Nesses setores Elas têm que estar Preparadas Para lidar Com essas situações Entender Que um projeto De pesquisa Ele tem Suas particularidades E no nosso caso Se houvesse Esse entendimento Hoje Eu teria como Dizer para Eu esqueci o nome Desculpe É Júlia 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 Júlia, eu acho Júlia Eu poderia dizer Para a Júlia 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 Não somente Fizemos ensaios Iniciais Porque fizemos Mas Conseguimos Colocar Nossa planta Piloto Em operação E tivemos A oportunidade Então De ter Todo esse conhecimento Essa experiência Mas Pelo menos Conseguimos Ali numa projeção E na construção A planta piloto É uma realidade E o que nós Esperamos Inclusive É que De empresas Que estão chegando Estão ali Em conversa Com a gente Para a realização De projetos É que a gente Então entre Nesse Nesse momento Nessa etapa E consigamos Então Contribuir Também Nessa etapa Que é de piloto Já não Só com a construção Projeção Mas com a operação E a produção Da biomassa E de outros produtos Agora a gente Tem mais uma pergunta Do Décio Cláudia É A pergunta Relativa Ao biodiesel Refere-se A possibilidade Da microalga Vir a ser Matéria-prima Ser usada Em geradores elétricos Para alimentação Dos veículos Elétricos Ah, do biodiesel Na verdade Esse biodiesel Eu não sei Se eu entendi A pergunta Porque Pelo que eu entendi A questão é Aquele biodiesel Que estávamos Lá atrás Estudando Se seria Para esse tipo De geração Na verdade Era Poderia ter Várias finalidades Ok Mas a gente Estava pensando No biodiesel Por exemplo Para transporte Para talvez Máquinas estacionárias E Claro que Isso aí Estava com um grupo Era até o grupo Do Paraná Que estava estudando Que ia estudar O biodiesel Produzido Em máquinas Mas De qualquer forma Eram esteris Já se dos graxos E é como eu comentei As microalgas Elas podem produzir Outros tipos De biocombustíveis Então Talvez até Eu não sei Se Para esse caso Seria Indicado Não sei Talvez até A gente pudesse Chegar Num biocombustível Mais adequado Talvez Não sei Porque Porque também Era muito bem Não era exatamente O tema Que eu estava atuando Naquela ocasião Era mais na produção Da biomassa Mesmo E na Não na extração Do óleo Mas principalmente Mas principalmente Na condução Do cultivo Que deveria ser Feita de tal forma Que a gente Tivesse não somente Uma alta produtividade Biomassa Mas também No óleo Mas a gente Pode conversar Nada que Eu voltando Aquelas Estudos A gente Não possa Chegar Algumas Respostas Cláudia Agora mais uma Pergunta Da Simone Cabariti De que forma Esses projetos Podem impactar Positivamente No meio ambiente Meu Deus Como eu falei A gente Tem A possibilidade De usar Processos Verdes É o que a gente Está fazendo Aplicando Processos Verdes Conceito De biorefinaria Então máximo Aproveitamento Da biomassa No sentido De a gente Não ter resíduos Tudo sendo Utilizado Elas têm Alta fixação De CO2 A gente tem Projetos Não é nem Projetos Mas a gente Já tem estruturas Por exemplo Eu mostrei Até na Semana Nacional De Ciência e Tecnologia As tais Árvores robóticas Que usam O cultivo Para limpar O ar Para retirada De CO2 O pessoal Do Sul Também Do Projetos Também Como outros Poluentes Do ar Utilizados De microalgas Então O próprio Tratamento De influentes Líquidos Que eu comentei Com alta carga De carbono Orgânico Alto nitrogênio Fósforo Então a gente Tem vários Benefícios Para o meio Ambiente Deixa eu ver Se tem mais Uma pergunta Aqui Cláudia Agora tem uma Da Andréia Carvalho Ela quer saber Quantas variáveis São controladas Num processo De produção De microalgas Ótima pergunta Vamos lá Imagina um processo Em escala comercial Lá num tanque Aberto A gente não tem como Controlar a intensidade De luz Coisa que a gente Controla no laboratório Não temos como Controlar a temperatura Ela é praticamente Controlada pela Evaporação ali Da água Tudo bem Mas O que que a gente Então Por exemplo Uma escala comercial Né É Utilizando esse Sistema aberto O que que a gente Então pensa Em controlar São exatamente Os nutrientes A injeção Do CO2 Né Como é que esse CO2 Vai ser injetado O regime de injeção Do CO2 O próprio A própria geometria Do sistema O nosso sistema BBA Ele tem toda uma Forma de funcionar Que faz com que O CO2 Seja melhor absorvido Seja biofixado Com maior eficiência Então Em termos de variáveis Nós temos isso aí No laboratório A gente tem Pode ter muito mais Pode ter temperatura Intensidade de luz Regime de luz Né Mas Em nutrientes Falando em nutrientes Aí a André Acho que vai lembrar Gente A gente tem Dezenas de nutrientes Porque a gente tem Os macro E os micronutrientes Então Em termos de nutrientes A gente já tem Para mais de 10 Para estudar Cláudia Então a gente vai fechar Esse bloco De perguntas Que a gente já tem Um tempinho curto Para encerrar A nossa live Eu vou pedir agora Para você deixar O seu contato E também fazer As suas considerações finais Certo O meu contato Eu vi até Que o Bécio Comentou aí Que gostaria De comentar Alguma coisa a mais Ou conversar mais O meu contato Então é claudia.teixeira Arroba ep.gov.br E os comentários Finais Vários Um eu já dei Eu já fiz a chamada Lá para o nosso projeto Por favor Temos aí um projeto Inovador Muito importante A gente está falando Num Brasil Que precisa Utilizar Sua biodiversidade Então nós estamos falando Que microalgas Microorganismos Que são Inclusive Muitos são nativos Ali que a gente está Trabalhando Então o meu apelo É para que A gente possa Desenvolver Com propriedade Com celeridade Essas pesquisas Que elas Com certeza Vão trazer Muitos benefícios Para a nossa sociedade Eu espero também Que eu tenha Ajudado De alguma forma Com informações Para o pessoal Que está ali Estudando Que está pensando Inclusive Que curso Que vai fazer Ou de graduação Ou de pós E Então Em termos De formação Também Lembrar Os professores Os educadores Sobre esse mundo Desses micro-organismos Fotossintéticos A gente precisa Preparar Pessoal também Para atuar Nesse tema Sempre pensando Que ele é multidisciplinar Então essa integração Também E Finalmente Lembrando Da questão Da nossa biodiversidade E eu espero Que saibamos Utilizar Com sabedoria A nossa biodiversidade É isso E mais uma vez Agradecendo A presença De todos Carinhosamente Estão aqui Acompanhando Porque muita coisa Eu já tinha até falado Na semana nacional De ciência e tecnologia Então agradeço Muito Carinho A todos Mais uma vez O convite Feito Pela Dicom E que vocês Tenham Cada vez mais Sucesso Com as terças Tecnológicas Bom Cláudia Em nome da divisão De comunicação Do INT Eu agradeço Muito a sua Participação E a nossa Próxima live No dia 10 de novembro Será sobre Ensaios e produtos E segurança Do consumidor Com o pesquisador Do INT Edilvando Eufrágio Então Obrigada Todo mundo que acompanhou A gente aqui hoje Obrigada Cláudia E até a próxima live Pessoal Tchau, tchau Obrigada